Música E hoje é o 18º aniversário do pequeno rebanho com essas crianças aqui. Mas há 18 anos atrás, quando começou, alguém realizou que tinha que ter um grupo de crianças para louvar o Senhor. E isso aconteceu. E nós louvamos a Deus pela vida da irmã Regina, da irmã Sônia e as demais regentes que vieram e persistiram e insistiram que tinha que ter cinco grupos de crianças para louvar o Senhor dentro da igreja. E aqui nós temos um grupo de pessoas que participaram do pequeno rebanho desse tamanhinho aqui. Começaram assim, desse tamanhinho, e agora estão desse tamanhinho. Né? Então agora eu quero perguntar. O que foi rejeito do conjunto pequeno rebanho aqui? A tia Miriam. Vem aqui, tia Miriam. A Miriam foi rejeito do conjunto pequeno rebanho. Hoje, glória a Deus por isso, muitas crianças lembram delas, crianças com perninhas compridas, né? Que são papais, são mamães. E a tia Miriam foi rejeito do conjunto pequeno rebanho. Hoje, ela cobrega lá. É mesmo, o pastor Paulo também, o pastor Paulo, coordenador das crianças durante sete anos. E hoje eles não estão ali conosco, estão lá na Vila Guava. E vieram a justificar porque tem uma... Eles acharam uma marca muito importante para essa igreja. E agora eu tenho uma outra pergunta para fazer. Quem participou enquanto o pequeno rebanho, fique em pé, por favor. Esses eram os pequeninos do pequeno rebanho da tia Miriam. Alguns da tia Regina, da tia Sônia, da tia Dirdeia. Dirdeia também, que Dirdeia foi regente. Né? A Adélia, a Adélia fique em pé também. Cadê a Juscelia? Que também foi regente com o pequeno rebanho. A Cididéia também, uma Cididéia ficou também. Ela não pôde estar aqui, mas ela também foi regente. E eles, vocês cantavam com o pequeno rebanho. E para nós é um prazer muito agradecer vocês aqui. Para louvar o Senhor. Formando hoje um grande e pequeno rebanho para louvar o Senhor Jesus. Então vamos louvar o Senhor todos juntos. Amém. Te procurar e manchar uma saída. Amém. 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 Vem morrer, ele te faz vencer Se ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo Se foi ele quem apareceu, depois de quatro dias E o análogo morreu, naquela turma fria Já não existia uma esperança, uma solução Se foi ele mesmo quem falou, que ele é a vida e a ressurreição Foi ele que se lata, não sai para fora Ele sofrer deu aquela multidão Ele vai além da velha ensina Quando ele seca a sua mão Quando já não tem saída Toda noite vem se afinar Vem as madeiras com o sol Mas ele vem cair, ele vem pra desistir Se o teu paz está perdido, ele faz o impossível Pois ele tem poder, ele te faz vencer Se ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo Ele vai além da velha ensina Ele vai além da velha ensina Quando mais tem a sua mão Quando já não tem saída Toda noite vem se afinar Ele ainda tem a solução Se foi ele quem apareceu Depois de quatro dias E o análogo morreu Naquela turma fria Já não existia Uma esperança, uma solução Se foi ele que se lata, não sai para fora Ele sofrer deu aquela multidão Ele vai além da velha ensina Quando mais tem a sua mão Quando já não tem saída Toda noite vem se afinar Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E ela fala do sangue e pai Que me escuta, que eu sou do clima E só pega a nossa história Eu conheço o cantinho, ele é meu amigo Ele gosta de matar na rua Eu conheço o cantinho, ele é meu amigo Ele gosta de matar na rua Ele gosta de matar na rua Ele faz, ele faz, ele faz Ele faz, ele faz Ele faz, ele faz Eu conheço o cantinho, ele é meu amigo Ele gosta de subir no telhado Eu conheço o cantinho, ele é meu amigo Ele gosta de subir no telhado Ele faz, ele faz, ele faz Ele faz, ele faz, ele faz Eu conheço o cantinho, ele é meu amigo Ele gosta de subir no telhado Ele faz, ele faz o cantinho, ele é meu amigo Ele gosta de subir no telhado Ele faz, ele faz Ele faz, ele faz, ele faz Ele faz, ele faz Ele faz, ele faz Ele gosta de poder pra mim Ele faz tudo 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 E uma filha, filha de Deus Ela gosta de orar Eu gostei de sua filha, filha de Deus Ela gosta de orar Ela chile 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 E a briga pode fechar, a vitória é a chuva, a chuva, amém, amém, amém. E a briga pode fechar, a vitória é a chuva, amém. E a briga pode fechar, a vitória é a chuva, amém. E a briga pode fechar, a vitória é a chuva, amém. E a briga pode fechar, a vitória é a chuva, amém. E a briga pode fechar, a vitória é a chuva, amém. E a briga pode fechar, a vitória é a chuva, amém. A briga pode fechar, a vitória é a chuva, amém. 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 Então vamos lá. Fazer doboleio e mexer o pescoço. Olha para o teto, olha para os papados. Escolheu amigo e dar um abraço. Escolheu amigo e dar um abraço. Escolheu amigo e dar um abraço. Amém? Amém. Obrigada, menininhos. Daqui a três anos. Boa noite. Cantando na presença de Jesus. Aos teus, aos teus, aos teus, aos teus. Aos teus, aos teus, aos teus, aos teus. Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Amém. Amém.